Música 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 Me apaixonei, me amando por dia E eu nem sei se é a ilusão fria Seu beijo, acertou na altura Através da minha pele, nega que eu sei Música 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 Navaguei em São Francisco Não achei algo tão lindo Pergulhei em águas correntes Mas eu sei que foi a coisa mais intensa que tive na minha frente Navaguei o sol cresceu Não achei algo tão lindo Pergulhei em águas correntes Mas eu sei que foi a coisa mais intensa que tive na minha frente Você é o meu amigo Já anda assim Você é o meu amigo Eu sou 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 o meu amigo Valeu, Santana!